Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos continuar com aquela série com a Neuza Bujikian falando de comércio internacional e de política comercial dos Estados Unidos. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer no card final e também aí na descrição. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre a USMCA, ou seja, aquele acordo que foi renovado no governo Trump entre México, Canadá e Estados Unidos. Um acordo que a gente pode chamar, inclusive, de NAFTA 2.0 e que a Neuza vai explicar para a gente o que ele é, como ele foi formado e quais as consequências para o comércio regional ali na América do Norte. Então é isso, espero que vocês aproveitem. Presidenciais agora nos Estados Unidos, né, a eleição de 2020 e no ano que vem a gente tem novas propostas, né, estão mais desenhando ainda, mas a gente tem aí, vão ter surpresas, né, agradáveis aí para a gente passar. Então siga a gente lá, viu, é Diálogos e-mail e aí vocês podem acompanhar a gente lá também. Isso aí, o link vai estar na descrição também para vocês acompanharem, então sigam lá, se inscrevam lá no canal, porque tem muito conteúdo legal, eu acompanhei nas eleições e foi uma fonte sensacional para ficar também atualizado naquele contexto de loucura de informações o tempo todo, né, vocês devem lembrar. Bom, retomando a nossa conversa, eu queria perguntar para a Neuza, então, em relação ao acordo em si, ao USMCA e o NAFTA 2.0. O que mudou efetivamente, né, a partir do que você disse em relação a esse panorama geral de política comercial, de usar mais as regras, isso valeu para os vizinhos? Foi fácil a negociação? Os parceiros, né, portanto, todos concordaram? Foi consensual? Conta para a gente. Então, Lucas, os parceiros tiveram que concordar, né, então, mas enfim. Assim, para eu falar do novo NAFTA, eu tenho que falar um pouquinho do velho NAFTA, né, assim, eu acho que vocês sabem muito bem, né, a gente estudou um pouquinho de levar em conta o contexto, né, então, assim, o contexto faz parte da negociação e ele é muito importante, né, se você olhar aí pela perspectiva do institucionalismo histórico, né, ele leva muito em conta isso, e eu concordo plenamente com essa linha teórica aí, né, em que a gente precisa trazer, então, acompanhar a história e ver, assim, determinadas decisões que foram feitas no passado, elas constrangem as alternativas de escolha que se colocam no presente ou mesmo no futuro. Bom, então, assim, um primeiro ponto que eu costumo destacar é que tanto o NAFTA, né, assim, original, como o NAFTA 2.0, né, que foi negociado agora em 2020, surgiram em contextos de descontentamento dos Estados Unidos com o sistema multilateral de comércio, né. O NAFTA original, negociado no início de 90, portanto, há 30 anos, né, estamos falando de 30 anos, ele surge do descontentamento dos negociadores norte-americanos com os rumos que as negociações multilaterais estavam tomando, né, principalmente aquelas relativas aos novos temas, né, era rodada do Uruguai, no GAT ainda, né, era uma rodada do acordo geral de tarifas, né, e comércio, então, assim, e rodada do Uruguai, vocês já devem conhecer, mas, enfim, é uma rodada que estava ali muito questionada, sendo muito questionada, porque havia uma mudança ali muito importante, né, e com a entrada de temas que pareciam não tão ligados, não ligados ao comércio mesmo, né, que seria ali regras de propriedade intelectual, regras sobre investimentos estrangeiros e comércio de serviços, que até então não fazia parte, né, da agenda comercial no sistema multilateral. E aí, assim, isso torna as negociações muito mais difíceis e os Estados Unidos se veem ali muito descontentes com aquilo e eles começam a pensar em alternativas, né, uma melhor alternativa a ter que fazer concessão na mesa do sistema multilateral, ou seja, na rodada do Uruguai, né, só que esse descontentamento do governo, ele precisa achar uma noiva, né, assim, ou um parceiro, e que parceiro era esse, né, que tinha que casar com os Estados Unidos, né, tinha que ter uma vontade do outro lado, e aí, essa, esse parceiro que surge do outro lado é a percepção do governo mexicano de que seu país necessitava de um acordo comercial com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, veja, então, assim, eu não vou aqui contar a história, mas, assim, a gente tem que pensar que aquilo, assim, é o fim do sistema, né, de domínio soviético, então, é a queda do muro, essas novas economias, elas vão passar para dentro do sistema, né, da Europa ali ocidental, e precisa acomodar tudo isso, então, quando o México vai buscar esses investidores lá, ele não encontra, e aí ele tem que voltar com o chapéu vazio, quando ele passa com o chapéu vazio, o governo mexicano pega o telefone e liga, fala para o governo norte-americano, aqui, ó, quer fazer um acordo comigo? Ah, eu quero, ah, mas espera aí, vai ser nas minhas condições, não, tudo bem, eu aceito, você faz o acordo? Quer dizer, o compromisso do México era com o acordo, então, foi isso que aconteceu, né, a vontade, como é que é, a fome com a vontade de comer, né, assim, com o apetite, com o gosto pela comida, né, então, casou isso aí, então, isso constituiu oportunidade para que as escolhas feitas ali pudessem ter um impacto significativo nos resultados dos acordos subsequentes, né, se ele não consegue, se os Estados Unidos não conseguem fazer muitas mudanças lá no sistema multilateral, na rodada Uruguai, ele, por outro lado, ele pega, toma o NAFTA como um modelo, como um padrão, e ele vai tentar replicar isso ao longo das suas negociações, né, ou seja, os acordos subsequentes, então, eram todos com base no NAFTA, o NAFTA se torna uma referência, né, aí vocês me perguntam, mas é a presença do Canadá, né, o México foi lá, queria casar, e eles casaram e tal, mas e o Canadá, como é que entra nesse triângulo amoroso aí? Bom, entra que o Canadá também não queria ficar isolado do arranjo, né, então, ele acabou se tornando importante para os Estados Unidos, por um lado, porque os Estados Unidos, não, não vou aparecer lá no sistema multilateral, que eu estou explorando o mais pobre, porque eu tenho um outro aqui também, né, que, então, tudo bem, assim, é um acordo que tem aqui parceiros de níveis econômicos diferentes, mas eu não estou sozinho, e o México falou assim, bom, e se eu não fizer esse acordo também, os investidores vão todos, né, fugir para os Estados Unidos, que vai ter acordo com, já tinha um acordo com o Canadá e vai ter um acordo com os Estados Unidos, né, então, mas, assim, isso tudo para dizer que essa situação, essas circunstâncias na qual foram pegas os mexicanos, fez com que houvesse muitas concessões, então, os Estados Unidos já faz ali uma política comercial, onde ele obtém muitos ganhos, né, obtém muitas vantagens, né, e aí, assim, essa entrada do Canadá faz com que o Canadá também faça concessões importantes também para os Estados Unidos, né, porque, veja, você vai fechando o cerco, não sobram muitas alternativas, né, então, é isso, então, essa circunstância fez com que esse acordo se estruturasse de tal modo que se tornou esse padrão, né, mas ele não chega a entrar no sistema multilateral, né, e o NAFTA, o velho NAFTA, então, ele era um novo paradigma, assim, por quê? Porque ali se institucionalizou o comércio de serviços, né, de uma forma que os Estados Unidos queriam, e não como ele foi institucionalizado no sistema multilateral, então, é uma abrangência praticamente universal, né, com aquele procedimento de listas, as listas negativas, você liberaliza setores de serviços que nem existem ainda, então, por exemplo, imagina a gente pensando em 90, eles liberalizaram o sistema, né, os serviços digitais que apareceram só agora, né, em 2000, na década de, né, de 2020, praticamente, então, é isso que fizeram, esse tipo de procedimento leva para uma liberalização muito mais abrangente, muito mais rápida, né, as regras sobre investimentos, né, que você dividiu o sistema de acordos comerciais em comércio transfronteriço, ou seja, um acordo, eu compro aqui, daqui do Brasil, eu compro um setor de seguros, né, uma pólice de seguros, sem sair daqui, eu compro em Nova Iorque, por uma seguradora em Washington, né, ou em Nova Iorque, ou em Connecticut, né, que é ali o estado, assim, né, das seguradoras, enfim, sem sair daqui, e isso é o comércio transfronteriço, e eles dividem isso num capítulo separado para investimentos, o que que eles estavam tentando fazer com isso? Entrar com um mecanismo de solução de disputas, né, solução de controvérsias, que é a chamada cláusula investidor-estado, que é uma cláusula muito controversa, mas só para resumir aqui, é um conjunto de cláusulas que hoje estão presentes em um acordo comercial internacional, que permite que investidores nacionais de um estado signatário daquele acordo, apresentem reclamações contra um outro estado, ou seja, é um investidor apresentando uma reclamação contra o estado, então há uma equiparação de pessoas jurídicas aí, de pessoas, de entidades aí, então você tem um estado soberano, né, com todas aquelas garantias, e um investidor de um outro país, né, que passa por cima do sistema judiciário, daquela contraparte, e vai acionar um sistema privado de justiça, né, então isso trouxe bastante problemas, principalmente para os países em desenvolvimento, principalmente para o México, o México teve perdas enormes com esse tipo de cláusula, né, existindo no acordo que ele fez, né, dentro do NAFTA, mas também teve perda para o Canadá, e aí eles tiveram que revisar. Estou falando isso porque no novo acordo vai haver uma mudança, né, com relação a isso. Então, só para dizer também que esse tipo de cláusula, ela é tão controvérsia que os árbitros, nesses casos, eles não estão sujeitos a regras rigorosas de conflitos de interesses, né, então veja, há uma, como é que fala, eles passam, eles ganham uma importância, o investidor ganha uma importância que é incomparável, nunca, né, nunca visto na história, né, se a gente for, ah, mas, professora, já existiam os acordos bilaterais de regras de investimento. Sim, mas eles, o poder de enforcement é outro tipo, quando você joga ele para dentro de um acordo comercial, é a retaliação que está ali na tua porta, ou seja, o poder de enforcement de um acordo comercial, ele é muito maior, portanto, essa regra de investimento, ela ganha uma importância muito maior, muito maior, e como ele está dentro de um pacote, não dá para o México dizer assim, ou o Brasil, se for assinar um acordo com o Estado, dizer assim, eu não quero essa regra, né, não dá para dizer, porque você tem que estar, ele está no pacote, ou você aceita o pacote, ou você não aceita, você está fora do acordo, né, e aí também essa regra, ela dá ao reclamante, no caso, o investidor, o direito de iniciar um processo judicial contra o Estado sem antes ter esgotado as instâncias judiciárias estatais, né, quer dizer, isso também passa por uma autodeterminação do país, né, ou seja, como é que ele pode realmente acionar, pedir essa justiça terceirizada, essa justiça privada, internacional, conflituosa, eventualmente conflituosa, né, com o que já se demonstra, com conflito de interesse, tudo isso foi aceito de uma forma muito importante. Então, ele é um novo paradigma, o velho nafta já tinha, já trazia um novo paradigma nesse acordo, né, e aí a gente vai para o novo nafta, né, como eu respondi na tua pergunta. Então, Lucas, o que muda com esse novo? E é um novo paradigma? Porque a gente viu lá no início que o Blackwell falou assim, não, não tem nada de novo, esses acordos aí que o governo Trump fez são, é só coisas incrementais, né, só perfumaria, não mudou nada, só trocou seis por meia dúzia, não, 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 não é bem assim, não, teve coisas importantes ali que mudaram, eu julgo que sim, que teve coisas bastante importantes. Já pensei antes que talvez não fossem muitas mudanças, mas depois eu fui ler com bastante atenção e eu cheguei à conclusão que sim, que tem mudanças muito importantes, né. Então, quando o Trump chegou à presidência, ele dizia o quê? O nafta era o pior acordo comercial da história do país, né, todo mundo lembra disso, saiu em tudo que é jornal, no The Guardian, né, que eu leio esse jornal, né, assim, mas eu tenho algumas assinaturas, também outras, e ele dizia isso, é o pior acordo comercial da história, do país, e eu vou renegociar isso, e ele fez, ele cumpriu, porque, de fato, as renegociações já se iniciaram em 2017 mesmo, no segundo semestre de 2017, ali bem no comecinho, já estava começando, a gente não sabia o que era, porque era tudo a portas fechadas, né, e terminou em acordo, e esse acordo começou a vigorar a partir de julho de 2020, portanto, ele entregou isso que ele prometia. Agora, era o pior acordo, o que ficou, né, de acordo bom, né. Na campanha do Trump contra Hillary Clinton, né, e ele, assim, acusou a Hillary Clinton de muitas coisas, mas ele, a campanha do Trump deixava ele numa posição como a antítese do amplo consenso em torno dos interesses estratégicos dos Estados Unidos na política externa, ou seja, no exterior, né. E aí prometia-se, né, em vez disso, que, assim, que era só os Estados Unidos fracos, não, ele queria reverter essas tendências globais que ele considerava prejudiciais aos interesses do norte-americano médio, da classe média dos Estados Unidos, que aquilo é um verdadeiro ativo, né. Classe média tem uma representação dentro do país enorme, todo mundo quer investir nos Estados Unidos porque tem uma classe média consumidora, né, então o poder de compra é muito alto, então tudo isso atrai muito, e isso é preservado de um modo geral. E aí o Trump acusou dizendo assim, olha, toda essa globalização que foram feitas, todos esses acordos que foram feitos, eles tiraram esse poder de compra desse norte-americano médio, então eu vou olhar para vocês, eu vou fazer algo para reverter tudo isso, né. E aí, assim, a gente pode pensar que os Estados Unidos, sobre Trump, ainda que com toda aquela impulsividade dele, com toda a agressividade e a tendência errática, né, dele, né, aquele, o ego dele inflado, ele procurou, né, e aí ele tropeça, né, quando alguém massageia o aio dele, ele perde o rumo e ele fica tão, assim, extasiado com tudo aquilo, né, ele se perde um pouco, bom, enfim, mas com tudo isso ele procurou iniciar o processo de recuperação da relevância dos Estados Unidos na arena econômica internacional através da revisão do regionalismo na América do Norte, então, assim, eu acho que é isso que a gente pode colocar, né, assim, o México como reflexo disso, dessa intenção que ele teve, né, então, assim, seria o ato concreto, né, ali que traz para ele. E ele não poderia deixar esse espaço escapar. Eu estou falando isso porque, assim, muita gente me pergunta assim, ah, mas então por que ele não fez isso com o TPP, né, aquela parceria transpacífica? Por que ele não renegociou também e ele resolveu sair daquilo? Não, são coisas diferentes. Então, eu estou dizendo aqui, na América do Norte ele viu uma oportunidade, ele não poderia deixar de escapar, né, que era esse canal muito, assim, nas mãos dele, e ele estava seguro disso, que permitiria o país dar o início ao estabelecimento da sua agenda nessa dimensão regional, afirmar o papel de legislador dominante das regras da globalização, que ele não chama de globalização, mas, ou seja, do século XXI, ou seja, essa economia do século XXI, sem contestação efetiva, porque é isso, lá atrás tinha uma circunstância para o México e para o Canadá. Aqui, de novo, tem a mesma circunstância. Por quê? Porque, assim, você já está no acordo, você vai sair agora do acordo? Vamos pensar, o México teria condições em 2020, 2019, com a crise toda, né, desde 2008, né, a crise aí da grande recessão, nenhum dos países conseguiu, de novo, devolver a renda para os seus trabalhadores domésticos, então, assim, o México não seria diferente, ele não poderia dizer não, não tem como, gostando ou não do Trump, alinhando ou não a ele e tal, não tinha como, e ida em o Canadá. Então, ele viu ali, não, não vai ter contestação efetiva, e é aqui que eu vou reescrever as regras. Porque, assim, o NAFTA, o original, ele estava defasado para os interesses dos Estados Unidos, então tinha muitas questões ali que precisavam ser revistas, né, e, a partir dali, seguir replicando de novo o mesmo modelo. Ou seja, então, tomada uma decisão aqui, ele seria, de novo, essa referência, que seria a referência para negociar o acordo bilateral com a Coreia do Sul, e poderia ser, eventualmente, para negociar com outros países, né, então era essa a ideia, né. Então, o novo NAFTA reflete essa intenção, vamos dizer assim, né, o objetivo de reposicionamento regional para competir em melhores condições, né, e assegurar a melhor posição possível na economia, no mercado dos Estados Unidos, né, quer dizer, a melhor posição dos Estados Unidos, né, na economia de mercado, nessa dimensão maior. É uma forma que ele vai conter a China ali, pelo México e pelo Canadá, né, e vai rever, né, então pode-se pensar que esse reposicionamento é a forma de se desglobalizar, né, assim, foi usado esse termo já por alguns analistas, e me parece que pode-se pensar dessa forma, né, o reposicionamento, esse reposicionamento na América do Norte, né, na região ali, é a forma de se desglobalizar, né, ou reverter os processos que foram avançar anteriormente, para tentar conter o avanço econômico dos competidores, e aí a gente está falando de China, né, basicamente, mas a gente também está falando de Japão, a gente também está falando de outros atores, né, e é por isso que não se renegocia o TPP, porque o Japão estava dentro, né, vamos pensar, então, assim, é por ali que ele começa, né, quais são as regras, né, do NAFTA, do novo NAFTA, né, o NAFTA 2.0 ali, né, e aí, assim, a gente precisa também trazer um pouco do como foi, né, o processo em si, aí, assim, eu faço só uma observação, mas foi uma negociação predominantemente competitiva, né, em que se pressionou, sobretudo, o México, e ele adotou a clássica tática mesmo do dividir para reinar, impondo o que ele fez, o que eu estou dizendo com isso, né, para vocês conseguirem, assim, entender isso, essa estratégia. ele impôs uma dinâmica bilateral de negociação com o México, vocês devem se lembrar que primeiro ele negociou tudo com o México, as portas fechadas, não chamou a ministra do comércio canadense, né, então, deixou o Canadá de lado e tentou tirar, por que ele fez isso? Ele primeiro tentou tirar o máximo de concessões possíveis dos parceiros, né, Christian Freeland, eu lembro que o sobrenome dela é Freeland, que era a ministra do comércio do Canadá, ela passou maior vergonha, ela enfrentou vários insultos, né, e aí, depois de tudo isso, ela teve que fazer concessões unilaterais para que ela não ficasse fora do acordo, então, essa é a ilustração do que é uma, essa velha tática manjada do dividir para reinar, né, é nessa base que ele negociou, então, esse foi o modelo, a dinâmica que ele encontrou e que mostra esse lado bastante competitivo dele de negociar, que ele acha que traz resultado. Se o outro lado realmente não tem alternativa nenhuma, a gente avalia que trouxe, né, alternativas daí, né, e o STR, né, o Escritório de Representação de Comércio, ele diz nos relatórios lá que o Úsmica, né, o novo NAFTA, ele é um exemplo, exemplifica a visão, né, a percepção do presidente para uma política comercial do America First, né, quer dizer, então, assim, você quer entender o que é o conceito de America First, né, quer dizer, não deve ter significação, né, o Trump usa isso como uma bandeira, né, ele é o boné dele, America First. Então, mas aí o STR, né, o Lighthizer, o Robert Lighthizer, ele diz que assim, ó, você quer saber o que é o America First? Olha para o novo NAFTA, tá, é isso que significa. Porque o novo NAFTA vai criar mais empregos na indústria, vai defender a vantagem competitiva da América em tecnologia e inovação, vai proteger os trabalhadores e o meio ambiente, olha só, o governo Trump falando em meio ambiente, e garantirá maior acesso ao mercado para as empresas, né, para os agricultores e pecuaristas da América, na América deles, né, para os Estados Unidos, então, enfim, é isso, o America First, para ele, significava, ó, e pelo USMICA, esse vai ser um instrumento que a gente foi bem sucedido nisso, e aí agora, então, a gente já criou as possibilidades para isso. Qual é o nível de compromisso de liberalização, né, se a gente comparar? Quem estudou a parceria transpacífica e viu que aquilo já era uma liberalização já grande, ou seja, seguindo aí essa pauta, né, essa demanda do neoliberalismo, eu me lembro que eu fiz uma entrevista em Washington, em 2014, ao longo de 2014, 2015, né, encontrei o Lucas em Washington, né, nesse período, né, Lucas, e aí, assim, o que eu ouvi ali? Que muita demanda de determinados setores de serviços, do jeito que saiu do position paper desses setores, dessas associações, entrou no capítulo, nos capítulos, nos respectivos capítulos do acordo. Então, o TPP, ele era um acordo já bastante liberal, que contemplava, né, que contemplava os interesses dos agentes econômicos, né, dos Estados Unidos. e no NAFTA, no novo NAFTA, eu acho que é um TPP plus, né, ou seja, é mais que o TPP. Então, tem regras ali que são mais liberais, que são mais vantajosas para os Estados Unidos, né. E do que que eu estou falando? Então, primeira coisa, aumenta o conteúdo de valor, né, o conteúdo regional, de valor regional, o que que significa isso? É, você, na montagem de um produto, você tem ali determinado por cento, né, daqueles componentes, tem que ser do local ali, né. Então, quando, por exemplo, o Brasil produz, né, os aviões da Embraer, que eram feitos com, qual era o índice de componentes nacionais? Era baixíssimo, né, porque a maioria era de fora, né. Então, ali, com o novo acordo do NAFTA, esse conteúdo de valor, aí, regional, então, não é mais local, local, mas é local envolvendo os três países, né, ele aumenta, né, então, o novo acordo, ele incentiva a fabricação dos Estados Unidos, né, então, assim, corta, por exemplo, a possibilidade da China ou de qualquer outro concorrente estar fornecendo componentes ali para montar um produto e exportar depois para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para ser consumido ali no México, então, muda esse conteúdo, né, passou de, parece que a exigência é de 75% do conteúdo automotivo seja feito na América do Norte, então, assim, é um índice altíssimo, né, de conteúdo regional, e aí, se a gente pegar o NAFTA antigo, era 62,5%, mas tinha ali umas maquiagens e tal, todo o país faz esse tipo de algumas maquiagens, assim, né, para, são brechas, né, que existem nos acordos, então, acaba saindo, mas, enfim, era 62,5%, então, passa para 75%, então, aumenta bastante, né, então, se a gente pensar que isso era uma iniciativa dos Estados Unidos, gente, como assim, né, eles são os liberais, onde, cadê, onde eu, que aula eu faltei, né, que eu perdi esse capítulo, né, parecia uma coisa, assim, totalmente errada. Criação, e também, ele traz criação de novo conteúdo de valor de mão de obra, então, o novo acordo, ele usa regras comerciais para incentivar a produção nos Estados Unidos, né, incentivar não é, assim, forçar mesmo, vai ter que voltar para cá, né, exigindo que 40, 45% do conteúdo automotivo seja feito por trabalhadores que ganham pelo menos 16 dólares a hora. Veja, então, assim, no México, o trabalhador tem que ganhar 16 dólares a hora, né, no México, sendo que nos Estados Unidos, hoje, a gente sabe que a média é 7,5, a média, assim, desculpa, o piso, né, você tem ali entre os trabalhadores que ganham menos, assim, é 7,5 por cento, 7,5 dólares por hora, né, você tem gente que ganha, assim, então, ele passa a obrigar que o setor automotivo tenha ali de 40 a 45% dos fabricantes paguem 16 dólares a hora para um trabalhador, então, assim, ele eleva o valor do salário, né, aí tem uma cláusula bastante interessante que é das disposições trabalhistas e que, inclusive, o novo governo depois vai querer também, ele concorda com essa cláusula, que é, assim, o novo acordo, ele traz as obrigações trabalhistas para o núcleo do acordo da seguinte forma, e aí, assim, trazendo para dentro do acordo, então, ela passa a ter poder de enforcement, ou seja, tem que ser respeitado, né, e o que o México foi obrigado a concordar ali, ele concordou em reformar o sistema de justiça trabalhista deles para que os trabalhadores tenham o, olha, entre aspas, o direito de votar secreto para eleger a liderança sindical, tem o direito de votar secreto para eleger a liderança sindical, e ele desafia a liderança sindical e aprovar, o trabalhador tem o direito de desafiar a liderança sindical e aprovar acordos coletivos novos e, assim, ou já, assim, seguindo os existentes, ou seja, o cara não pode, assim, quebrar as pernas do sindicato ali, mas ele fala que tem, assim, as cláusulas trabalhistas, elas são super avançadas, então, assim, de que perspectiva, né, que nós estamos falando, mas, enfim, tem essa regra, né, e o novo acordo também inclui um mecanismo inovador de solução de controvérsias, de resposta rápida, nesse caso, para garantir o cumprimento dessas cláusulas trabalhistas, ou seja, não tem por onde escapar, tá, então, incluindo o compromisso de reforma trabalhista no México, eles precisam apresentar isso, porque, se ao longo, assim, tem uma coisa que o novo acordo traz, é um sistema de controle muito rígido, porque, se essas regras não forem obedecidas, esse acordo pode ser renegociado, ou seja, ou vai ser, né, o parceiro que estiver descumprindo essas regras vai ser, provavelmente, retalhado, vai ser acionado, aí, vai ter que pagar por isso, né, por perdas e danos, aí, das contrapartes, né, tem também a proteção para inovação, né, e criação nos Estados Unidos, isso é da estratégia, é o prescrito por aqueles conservadores que estão prescrevendo uma estratégia, a grande estratégia dos Estados Unidos para conter a China, então, entra isso, então, proteção, a inovação e o desenvolvimento, então, P&D, né, P&D, é dentro dos Estados Unidos, está ali no NAFTA, no novo NAFTA, mas, assim, basicamente está nos Estados Unidos, é claro, né, porque tem uma infraestrutura de pesquisa maior do que do México, claro, né, o mesmo do que do Canadá, e aí, assim, o capítulo desse, né, desse tema, é, na verdade, o capítulo sobre propriedade intelectual, né, que ele oferece proteção muito forte, realmente, para, assim, aplicar essa regra de direitos, né, os direitos de propriedade intelectual, que é tão essencial, né, para os Estados Unidos, para todo mundo, né, não é só para eles, mas, enfim, para todo mundo, para eles, também, essenciais para impulsionar essa inovação, eles dizem, né, e impulsionar o crescimento econômico, e, é claro, mais uma vez, apoiar os empregos norte-americanos, né, então, e, de fato, isso é muito forte, isso é uma coisa que até é paradoxal, né, a gente está falando em liberalização, e o direito de propriedade intelectual é uma coisa que protege, é uma coisa que, né, que não dá acesso aos parceiros, enfim, mas a gente não vai discutir isso aqui, né, e um capítulo que entra muito importante é o capítulo de comércio digital, né, que inclui medidas de proibição de localização de dados, isso eu tenho estudado com mais dedicação, isso é muito importante, a Europa é contra esse tipo de regra, né, de localização de dados, então, assim, ela quer que toda a base de dados de uma empresa, uma empresa de tecnologia ou uma empresa financeira, tal, tenha que ser local, tem que estabelecer, se os dados são dos clientes europeus, tem que ter um armazenamento, né, desse data center, ou seja, desse centro de dados, precisa ficar lá, a Europa não quer que fique transitando, entre, então, assim, os Estados Unidos falam assim, todos os dados vão ficar aqui nos Estados Unidos, né, o cloud computing é isso, né, ou seja, computação em nuvem é isso, então você, todo mundo, a empresa está aqui, mas todos os dados dela estão lá na matriz, então a Europa diz que não quer, mas eles conseguem escrever essa regra para o Canadá e para o México, né, então isso cria um precedente, é isso que eu estou dizendo, então, essa, eles não aceitam a proibição, né, de localização, quer dizer, a obrigação de localização de dados, desculpa, que restringem onde os dados vão ser armazenados e processados, né, e aí eles estendem essas regras aos fornecedores de serviços financeiros, que olha a importância disso, né, em circunstâncias em que o regulador financeiro, né, tem acesso aos dados necessários para cumprir um mandato regulatório, ou seja, está tudo nas mãos, né, de quem pode, ah, mas está na mão do México também, gente, não, né, assim, se as empresas de tecnologia, elas são todas de matriz norte-americana, vão estar basicamente lá, né, e essas regras também valem para o serviço de telecomunicações, olha aí a infraestrutura crítica, né, Huawei, né, ZPI, as empresas chinesas vão entrar aqui, então, essas disciplinas, eles dizem que forneceria uma base sólida, né, para a expansão do comércio e do investimento, né, em produtos e serviços inovadores, mas para quem que é isso? Quer dizer, quem vai se contemplar mais com isso, né, eles mesmos admitem, sim, os Estados Unidos, a gente vai continuar com a modalidade de competir, a gente já tem e vai continuar, isso não é segredo de ninguém, então, o governo Trump coloca isso, né, uma outra, assim, atuação, né, que esse acordo, assim, faz com que esse acordo reflete, é a ideia de prevenir a discriminação contra o setor de serviços financeiros, né, então, assim, ele tem compromissos bastante importantes ali de liberalização dos serviços financeiros e isso tem, inclusive, vale, inclusive, para o Canadá, né, então, o Canadá queria compensar e dizer assim, ah, mas eu quero reciprocidade, então, também quero os meus investidores, os meus agentes econômicos financeiros também atuando nos Estados Unidos, aí o governo falou assim, não, 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 mas aqui não vai dar porque, assim, a regra aqui é por Estado, então, cada Estado, eu estou fazendo no nível federal, agora, no nível federal você sabe que você vai encontrar realmente ali uma regra num determinado Estado que é muito mais rígida e eles não abrem mão, né, os Estados não abrem mão, por isso que a gente vê ali muitos bancos locais, regionais, porque tem essa regra lá muito forte, né, mas, enfim, eles dizem assim, o relatório do Lighthizer diz assim, para permitir a igualdade de condições para os fornecedores de serviços dos Estados Unidos, e liberalizar ainda mais os mercados de serviços financeiros por meio de um capítulo inteiro só para isso, então, também não é novidade, já tinha lá atrás, mas, enfim, isso contempla agora regras novas, enfim, para que eles realmente possam fazer inclusive mais comércio transfronterizo, né, você não precisar ter uma presença local dos bancos e de fundos de investimentos, né, os head fundings que são tão aí controversos e tal, tem também os compromissos de transparência cambial, então, ou seja, nós estamos falando de manipulação de moeda, isso não costumava ter em acordos comerciais, tinha ali arranjos, entendimento, isso era discutido no G20, era discutido na OCDE, era discutido no FMI, mas a gente não tinha visto isso ainda num acordo comercial, nem mesmo no sistema multilateral, e olha que o Brasil quis, por muitas vezes, que entrasse essa regra e, assim, acabava não entrando, né, e a China, eles agora entram, por quê? Porque eles estão tentando enquadrar a China, ou seja, eles vão dizer assim, olha, não dá para você disfarçar a sua vantagem competitiva ao desvalorizar a moeda, né, então tem esse compromisso, e o que o acordo diz? Ele diz, não, não sei o que ele diz, mas, enfim, o que eu tenho aqui, de uma maneira geral, é assim, ele aborda as práticas que eles chamam de práticas desleais, né, de manipulação de moeda, exigindo um compromisso para evitar essas desvalorizações, né, competitivas e metas de taxas de câmbio, então, enfim, tem todo um critério ali, e o pior, assim, o pior, não, o melhor para eles, né, que tem essas regras e tem também um comitê que vai avaliar isso, um comitê que vai analisar todas as políticas do governo mexicano, não só se ele fez a reforma, mas o quanto que ele está fazendo ali, qual é o balanço dele de moedas, ele entra nesse nível, é um nível de intervenção bastante grande, e provavelmente o México não teria esse acesso, né, às informações dos Estados Unidos, mas, essa é a maneira que o Trump conseguiu, ele conseguiu fazer isso, isso é uma qualidade, qualidade, qualidade que eu digo, assim, é um outro padrão, né, o acordo, ele dá um upgrade realmente no acordo, né, então ele fala assim que enquanto aumenta a transparência, que eles falam muito em transparência, né, fornece os mecanismos de responsabilidade, né, então tem essa obrigação de divulgação, né, mensal, que eu falei, sobre as intervenções no mercado de câmbio, de estoque de dívidas, então o comitê poderá questionar mesmo os objetivos dessas respectivas políticas cambiais, você pode fazer uma política cambial, né, uma política monetária, tá dentro, e, porque você quer ajustar, né, você precisa, os graus de desenvolvimento aí entre os países são diferentes, não, o médico deverá precisar mais disso, no entanto, ele tá condicionado a aprovação desse comitê, né, uma outra regra que entra, e é aí, gente, olha, manipulação de moeda, transparência, cumprimento de regras de propriedade intelectual, tudo isso, não é só visando o enquadramento do médico, mas é visando o enquadramento de quem? Da China, né, então, assim, a gente precisa olhar com essa perspectiva, então, empresas estatais, né, a chamada State Owned Enterprise, né, a SOEs, essas SOEs, elas, né, onde se tem empresa estatal? No mundo inteiro, pra falar a verdade, mas, é claro, eles estão tentando enquadrar principalmente a China, eles querem saber quantas empresas estatais nascem todo dia na China, enfim, eles já tem tudo isso monitorando, né, mas então eles colocam isso como regra no novo NAFTA, e aí depois eles vão dizer, eles vão replicar esse novo NAFTA, eles vão fazer com a Coreia, a Coreia do Sul também assinou um acordo que tem essas regras, e eles vão dizer, tá vendo, a gente faz esse acordo com todo mundo, por que vocês não vão querer fazer, né, então, se eventualmente o Brasil tivesse um acordo, porque é claro que não vai ter acordo comercial com o Brasil, porque o Biden não vai fazer nenhum acordo comercial, mas enfim, entraria isso, não pode mais ter Petrobras, Petrobras da vida, enfim, né, nenhum tipo de, ou Embraeres da vida e tal, né, que quando a Embraer nasce. Então, para os negociadores norte-americanos, essas empresas não operam sob o que eles chamam de critérios de transparência, né, e aí não estariam sujeitas as regras de supervisão de um órgão regulador, mas que seja um órgão regulador independente, né, porque eles não acreditam que os órgãos reguladores de determinados países, eles funcionem de forma neutra, né, de forma criteriosa, mas teria aí um viés, né, aí um conflito de interesse, né. Uma outra questão que entra, né, um outro item do acordo, né, uma outra questão do acordo, é a liberalização transfronteiriça, que eu já falei do serviço financeiro, mas entra para tudo, gente. Em tempos de pandemia que a gente está comprando tudo pela internet, quer dizer, ali, se você está no México, você pode comprar tudo dos Estados Unidos, assim, sem problemas, né, assim, com um ou outro ali que entra numa reserva, mas, enfim, de um modo geral isso é permitido, né, então serviço de informação bancária, serviço de consultoria no setor bancário, no segmento de seguros, como eu falei, mas várias outras áreas, então audiovisual tem umas questões aí que não entram, porque o México fez, desculpa, o Canadá fez bastante reserva, mas, enfim, hoje a gente sabe que existem serviços, né, serviços médicos, serviços de profissionais liberais que são feitos à distância e isso está contemplado, realmente, esse acordo é bem profundo em termos de liberalização e telecomunicações, então, no caso do México, as empresas estrangeiras serão as fiscalizadoras da implementação de reformas econômicas do setor de telecomunicações, então, assim, você acha que o México vai ter condições, teria-se, né, se ele tivesse optado por isso, de comprar alguma infraestrutura, contratar algum serviço de uma empresa que não seja, assim, aceita, porque na state-owned enterprise, né, na regra, diz o seguinte, além disso, diz o seguinte, que os parceiros não podem contratar, fazer acordo de liberalização com países que não sejam reconhecidos como economia de mercado, você vê o nível, então, assim, aquela regra sozinha, ela, né, ela já é importante, mas ela vem junto com um compromisso que, assim, precisa fazer uma consulta aos Estados Unidos antes e se todo mundo estiver de acordo, poderá reconhecer a China como uma economia de mercado e, portanto, fazer um acordo com a China ou com qualquer outro, né, qualquer outro que tem, que você imagina, tem um alvo ali específico, né, então, as empresas mexicanas, elas serão, fiscalizadas pelas empresas estrangeiras com relação a isso, ao avanço das reformas econômicas, né, então, assim, note-se que o acordo, ele tem o efeito de vincular o México às reformas constitucionais empreendidas em 2013, então, olha só, é igual o Brasil dizer, assim, que na Constituição diz, né, alguma coisa, ele vai fazer uma reforma com um artigo, em relação ao artigo tal, que diz lá na Constituição que exige uma reforma, uma lei complementar, o Brasil vai fazer a lei complementar, então, o México também tem esses casos, só que o México vai ficar sendo acionado e vai ser penalizado caso ele não atenda esse cronograma, né, do que ele fez de reforma em 2013 e tudo o que ele teria que avançar, ou seja, ali ele penhorou o espaço político, né, dele, que a gente chama o policy space, que é, na verdade, o reservatório de espaço que ele tem para implementar políticas públicas, então, é isso que está acontecendo no setor de telecomunicações, né, por exemplo, aí, mas também tem o setor de petróleo e tal, de energia, né, aí eles dizem que tem que ter uma independência, então, não pode ser uma indicação política, enfim, mas é uma intervenção muito grande dentro do, da alçada, né, da decisão do próprio país, né, no tratamento nacional, quer dizer, nas taxas aí de recompra de serviços de telecomunicações, toda aquela questão que teve lá no NAFTA 1, né, que as taxas, né, de telecomunicações, elas eram, assim, o governo poderia, né, querer interferir nisso, não vai poder, né, então, assim, as regras de investimentos, aí, como eu falei no NAFTA antigo, que tinha as regras de investimento, foi aí que nasceu a regra investidor-Estado, o que que muda agora com o novo NAFTA, né, tem uma mudança importante que nesse mecanismo de solução de controvérsias, o que que os críticos diziam, né, que as empresas, elas usariam essa cláusula para restringir a capacidade dos governos de regular em nome do interesse público, né, especialmente as questões ambientais e as questões de saúde, né, então, assim, se o governo, por exemplo, o governo Serra, quando implementou aqui em São Paulo a regra de que não poderia fumar em locais fechados, a fabricante, a fabricante, né, de fumo, de cigarros aqui, poderia questionar e dizer assim, olha, se tivesse um acordo comercial com os Estados Unidos, iria questionar dizendo assim, vamos acionar o Estado brasileiro para pagar aqui por dano, cessação de lucros e tal, porque a Felipe Morris não pode mais, está tendo prejuízo porque as pessoas não podem mais fumar dentro dos bares fechados, é nesse nível, assim, em que eles entravam, então, existia uma crítica muito grande, né, porque haveria esse congelamento regulatório que o Estado não poderia fazer e se ele viesse a fazer ainda que por interesse público, ainda para o bem da sociedade, ele poderia ser acionado e o próprio, a própria sociedade, o próprio contribuinte iria pagar um dinheiro, assim, absurdo, sair dos cofres públicos, um dinheiro absurdo para realmente compensar a Felipe Morris, né, beijo, então, assim, teve casos bastante escabrosos, a gente poderia aqui falar um vídeo inteiro só desse caso, desses casos, né, mesmo que esse, que o resultado, né, dessa cláusula não fosse pontualmente favorável a uma determinada empresa, mas ela criava esse constrangimento, então, isso foi muito criticado e tal, e os Estados Unidos, então, resolveu tirar isso, porque, inclusive, as empresas norte-americanas passaram a ser acionadas, né, as empresas canadenses passaram a ser acionadas, as empresas europeias passaram a ser acionadas, então, aí houve uma movimentação interna dizendo assim, não, é melhor tirar essa cláusula e tal, e tiraram, então, no novo NAFTA não tem essa cláusula investidor-estado para o que vale do comércio entre Estados Unidos e Canadá. com relação ao comércio de Estados Unidos e México, vale para setores chaves, infraestrutura, serviços financeiros, serviços de telecomunicações, obras, né, serviços de infraestrutura, já falei, energia, então, assim, são setores muito importantes, muito importantes, e que exigiriam políticas públicas, o que você vai querer fazer com os lucros do petróleo, os lucros da venda de um novo gás, de uma reserva de gás que foi encontrada, não se pode fazer, porque seria acionado por essa cláusula investidor-estado, então, ela sai da cláusula, principalmente, na relação comercial bilateral entre Estados Unidos e Canadá, mas ela permanece para México, então, isso é uma mudança bastante grande, foi muito criticada pelos agentes econômicos, que acharam que isso foi uma perda, mas eles, assim, falaram, mas tudo bem, mas pelo menos ficou aqui, porque o México é um problema, o México costuma estatizar, tem umas histórias, assim, escabrosas em relação ao México, aí vocês me perguntam, tá, mas e como é que ficam essas soluções de controvérsias entre Canadá e México? Gente, o Canadá e o México estão lá naquele acordo, né, que era o antigo Tipe-Pi, que aí virou um novo acordo lá entre os países remanescentes, né, quando os Estados Unidos saem, eles continuam nesse acordo, reformular as negociações, mas tem essa cláusula lá, então o Canadá tá, os agentes econômicos canadenses estão preservados lá, o México é o que foi o maior perdedor nessa história, né, já, a gente já podia prever isso, né, então assim, então assim, gente, todos esses pontos que eu destaquei aqui nesse novo acordo, eles são pontos, os principais, então assim, vocês podem recorrer ao acordo aí, o texto na íntegra e depois verificar detalhe por detalhe, mas enfim, os pontos principais são esses, as mudanças principais são essas, e aí eu quero dizer para vocês que todas essas mudanças é criar um referencial novo e com esse objetivo de contenção mesmo de um novo competidor, esse novo competidor a gente pode nomear é a China, mas ele também vale para outros competidores igualmente, tá, então é isso. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu agora é que de fato esse acordo não tem nada de perfumaria, ele mostra uma mudança, uma transição importante ali, especialmente em relação a questões que são muito sensíveis ao México, né, então quem sabe no futuro o México não consiga renegociar esse acordo, melhorar um pouquinho os termos, porque é improvável, eu duvido muito que aconteça, porque os Estados Unidos independentes de republicanos ou democratas não tem menor interesse em prejudicar sua posição ou, né, favorecer os outros, é o jogo de soma zero colocado na prática que os Estados Unidos ganham e quem perde perde já era. Então, é até um pouco triste, né, porque é um regionalismo, uma integração, um livre comércio protecionista, em que você faz tudo para proteger o seu, mas a ideia do livre comércio não seria justamente o oposto? Por isso que a gente diz, né, liberal até a segunda página, depois disso ali voltaram lá para o manual dos 20 anos de crise. Isso aí, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até o fim, espero que vocês tenham gostado, se foi o caso, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e manda para todo mundo que você conhece, tá certo? tchau, tchau, tchau.